Oi gente, tudo bem? Paulo Tavares aqui do canal Violão Web e hoje nós vamos falar de um assunto super bacana. Vamos falar de break e preparações dentro da música, para você ornamentar as músicas que você já toca, músicas simples que você já toca, a gente vai fazer com que elas fiquem muito ricas, muito bonitas, com esses efeitos que você pode aplicar nas suas músicas. E antes da gente começar, eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo aí. Isso é muito importante para a gente, para o canal crescer, para a gente ter um feedback também. Se o material que a gente está fazendo está bom, se não está bom, se a gente tem que melhorar. Eu vou ficar muito agradecido se você fizer isso, valeu? Vamos para o vídeo? Então para isso nós vamos usar como exemplo, eu peguei aqui a música do seu lado, do Jota Quest, para te explicar sobre os ornamentos. Observa só, vamos pegar lá na parte perto do refrão, onde a gente vai aplicar o break e depois a gente vai fazer também outra música mostrando uma divisão, um crescendo, uma preparação para entrar em outros acordes. Então veja bem, primeiro exemplo. O amor pode estar do seu lado Segundo exemplo E um terceiro exemplo Poderia ser também O amor pode estar do seu lado E mais uma opção também que a gente poderia fazer O amor pode estar do seu lado Então eu coloquei para você quatro opções de breaks, ok? E eu vou te explicar agora como a gente procede para fazer cada uma delas E depois eu vou te dar mais um exemplo Que a gente pode ornamentar mais ainda E vai ficar mais rico, mais bonito Os seus arranjos, as suas músicas vão ficar mais bonitas ainda, ok? O importante é primeiramente você perceber A hora que você aplica o break Ele acontece sempre No primeiro tempo do novo compasso Ou seja, eu toquei Um, dois, três, quatro, um Ele tem que acontecer nesse tempo Novamente Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, um Então sempre no tempo um É que você vai aplicar o break E naquela outra situação que nós fizemos Uma passagem de harmonização Ela tem que coincidir De forma que Quando você terminar de fazer o processo Essa última nota Esse último ataque Tem que cair exatamente no tempo um da nota Ou seja Você vai fazer Um, dois Faz o arranjo E quando você chegar no tempo um Você vai estar novamente na parte do break Então vamos aprender detalhadamente como funciona cada um O primeiro eu simplesmente vou dar um ataque junto com o tempo um Para isso eu tenho que fazer também cortar o som da nota aqui Então a primeira forma de cortar o som das notas É tirando aqui ó A mão quando eu toco a nota Então toquei a nota Soltei a mão O som corta ó Só que eu não preciso afastar a mão das cordas Basta eu afrouxar a mão aqui ó Que ela já corta o som Porque o violão precisa de pressão para fazer a nota Então eu fiz isso aqui ó O som já cortou Então essa é a primeira forma Então eu poderia fazer Então eu teria o break e voltaria de novo no tempo um do próximo compasso Seria E voltaria de novo aqui no ritmo Beleza, então aprendemos o primeiro break Sabemos que ele tem que ser aplicado no início do compasso Na primeira nota do compasso O compasso segue mudo e termina E depois o ritmo volta no começo do outro compasso Vou fazer mais algumas vezes para você perceber Porque os outros são bem parecidos também Olha só, então O amor Pode estar Do seu lá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro De novo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Então agora eu vou explicar para você A segunda variação do break Onde a gente vai tocar Duas abafadas no final Ao invés de uma só E vou explicar para você também A outra forma que a gente pode fazer aqui É de cortar o som com a mão direita E associando com aquela anterior Que foi com a mão esquerda Que seria Eu toco E ó Deixo o som vibrar um pouquinho E logo em seguida Dou um tapinha Cortando o som Então vamos fazer Veja só Então o amor Pode estar Do seu lá Um, dois, três, quatro De novo Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro De novo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Então mais uma variação Que você pode aplicar Lembrando que essas aplicações Esses breaks Você pode aplicar em qualquer ritmo Em qualquer estilo Não importa A música que você esteja tocando Sempre você vai encontrar Uma forma de encaixá-los Dentro da música Ok? Então vamos lá Agora para a terceira variação Eu vou fazer Um, dois, três, quatro Ok? De novo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então de novo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro De novo Beleza Então esses estão os três primeiros E agora eu vou passar para você Uma nova forma Essa gente trabalhando aqui também Um trabalho de harmonização Para essa nova variação Você tem que ter também Um conhecimento sobre campo harmônico Sobre graus da escala Sobre os nomes dos graus da escala Tônica, dominante, subdominante Para você poder aplicar Nas diversas tonalidades Nas diversas músicas que você toca Se você não sabe sobre isso Eu vou passar no tom de ré E depois numa outra aula Eu vou explicar para você Essas informações Onde você vai poder também Aplicar isso em outras músicas Que você queira tocar também Beleza? Então essa variação seria a seguinte Os acordes que eu vou usar são O sol Na pesta na terceira casa Fá sustenido menor Mi menor E caio no ré novamente Que seria isso aqui De novo Então sol, fá, mi, ré E também quando eu volto Para o ré maior Que eu faço aqui E caio no ré Eu posso usar O complemento dos outros breaks Que eu já fiz Que ficaria Ou 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 Então são variações Que você pode utilizar também Então essa última variação seria Sol, fá, mi, ré O fá que eu digo é fá sustenido menor Então sol, fá, mi, ré Sol, fá, mi, ré Eu conto Um, dois, sol, fi Eu começo já fazendo no três Que é para dar certo De cair no tempo um Do próximo compasso Já nesse próximo acorde aqui Que seria o ré maior Ok? Então ficaria Um, dois De novo De novo Ok E agora para finalizar Eu vou passar para você Uma frase muito bacana Que os violonistas Têm usado muito Nas ligações Entre os versos Imagina só Eu toquei um verso aqui E aqui Entre esse verso E o outro verso Que no caso a voz Estaria cantando A bateria sempre faz Tu, tu Que seria Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu Tá Então Essa frase que a bateria faz Tem uma forma de a gente Interpretar ela aqui também No violão E o contrabaixo Faria junto também Seria Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu, tu Violão Contrabaixo E bateria E fica um arranjo Mais ou menos assim Ó Or Tchau, tchau E isso acontece da seguinte forma Eu tenho que... A frase é essa Pra baixo, pra cima e pra baixo, ok? Só que enquanto eu faço isso Eu vou... Vou trabalhando aqui Vou arrastando a mão esquerda Sobre as cordas, ok? Meio que apertando um pouco as cordas, ó Pra tirar esse efeito, ó Esse som E ficaria E aí E aí Então você vai praticar Vai tentar várias vezes Eu vou dar um exemplo pra você aqui Em outro ritmo também Que pode ser aplicado E depois você vai fazer isso em vários ritmos E começar a aplicar nas suas músicas A música simplesinha que você toca mesmo Você pode aplicar tranquilamente esse arranjo, ok? E vou explicar pra você antes também É a divisão em forma de crescendo, né? Uma preparação pra uma música Por exemplo Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo 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 da vida Então É um exemplo que você pode usar também Em qualquer música Em qualquer estilo musical Em qualquer ritmo Você pode aplicar também esses crescentos Vamos pegar, por exemplo A música Como vai você Do Roberto Carlos Eu vou aplicar pra você Esse crescendo, né? Essa divisão entre um verso e outro Essa preparação Pra você ver que também pode se aplicar em outros ritmos Essa vez no ritmo lento Olha só Peço alguém pra me contar Sobre o seu dia Amanheceu e eu aqui querendo Só saber Vem Então, observando as variações que cada ritmo tem A mudança do tempo Da velocidade A gente pode aplicar perfeitamente Esses arranjos Os breaks As variações entre um compasso e outros Crescendo, né? As preparações da mesma forma Um outro exemplo Um ritmo muito tocado no momento Que é o ritmo vaneirão Ou a rocha, né? Que é uma variação do vaneirão A gente tem também Poderia fazer A mesma coisa, né? Por exemplo Que é uma variação do vaneirão Que é uma variação do vaneirão Então, observa você que em todos os ritmos A gente pode perfeitamente aplicar essas variações, tá? Espero que você tenha gostado Se você gostou Dá um like aí Inscreva-se no nosso canal Isso é muito importante pra gente A sua inscrição Quando você se inscreve Além de você receber as notificações Dos novos vídeos que chegam Você também Contribui pro crescimento do canal da gente E dá pra gente também um feedback Se as aulas estão boas Se precisam melhorar Ou se a gente tá no caminho certo Beleza? E queria por fim Te falar só mais um assunto Se por acaso você ainda não está nesse nível Se você quer aprender Se você tá começando o violão Eu vou indicar pra você O curso Violão Web É o nosso curso Um curso completo Com mais de 60 aulas Onde você vai aprender do básico Até o nível intermediário Pra você ficar craque no violão mesmo Um curso muito bem programado Se você tiver interesse Acesse aí o link E conheça um pouco do nosso curso Tudo bem? Valeu Um abraço Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo